E aí galera, eu sou o Rick Santino e estou com mais um vídeo e hoje estou aqui com a minha irmã Karol E hoje a gente vai jogar pela primeira vez Free Fire Eu já ia falar Roblox, mas é Free Fire, exatamente mano Free Fire é um jogo de celular, mano, é um Fortnite de celular Você que joga Free Fire e eu acabei de falar isso, provavelmente ficou bolado comigo porque não é igual a Fortnite Quem gosta de Free Fire não gosta de Fortnite, quem gosta de Fortnite não gosta de Free Fire É isso aí mano, mas basicamente mano, hoje o meu objetivo é tentar ganhar ou chegar muito próximo da vitória Nesse jogo daqui que é de celular, vamos ver se a gente consegue ir bem né mano Eu trouxe a Karol porque mano, eu já não sei jogar, eu já não sei das coisas E a Karol não sabe também, então dois noob é melhor que um noob só Então a gente vem aqui em busca da nossa primeira vitória Se você gostar do vídeo e quiser mais vídeo de Free Fire mano, deixa aquele likezão pra gente Sério, deixa aquele like que é muito importante E se eu falar qualquer besteira, que eu acho que eu vou falar muita besteira do jogo Porque eu não sei de nada A gente é noob e começou a jogar agora, tá ok? Os pros de Free Fire, sorry Sorry, sorry Mas enfim, também já se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo E bora pra partida, tomara que tenha vários bots pra eu matar eles Vambora Não tem um bote de cabelinho dele assim ou... Skin? Não sei, eu acho que eu não tenho Olha o que tão coelhinho Olha o coelhinho, ele tá em cima de você Eu tenho que botar o fone pra poder escutar Olha ali, ali tem um... Tem um pescado, nossa tem vários igual a você Esse aqui é o lobby, ó, pelo visto esse aqui é o lobby Tem, ó... Vai na caixa ali, ó Olha, tem até um trem ali, ó Trem aberto É verdade, tem um trem Vai lá, pega o bonde Não vai embora, não vai embora Tô chegando Vai pela escada, a gente não vai conseguir pular, não Dá pra pular? Não, você pode... Vou entrar no trem no mesmo momento Caraca Aê! Ah, não tem dança, mano Dá pra bater palma, sei lá, né? Não tem dança, ó É que eu sou pobre nesse jogo Ah, não, tem assim, acho Nem parte de batalha eu tenho, mano Ah, vai começar agora que eu vi Oh, louco, meu Já tô aqui na partidola, mano O avião é errado Aqui, ó, estilo Havaí, né? Havaí Jampa, jampa Caraca, um skate no pé pra cair, velho Como que faz pra cair rápido, velho? Olha isso, os caras já tão lá embaixo, mano O que que é isso? Nossa, esse daí é... Tem hack, não sei o que é Mano, eu não consigo descer, velho Olha, tem uma placa, gente Tem um cara lá no telhado, ele veio me dar bala, velho Filma Ih, vai nada, vai nada Vai lá, lá, lá O que que é o dali? É arma? É arma, é arma Tem um carro, tem um carro! Vou pegar, vou pegar, vou pegar essa arma Não é arma, não É caixa É caixa de construção De pedreiro Meu Deus Tem um caçapete Não tem arma, mano Agora sim, ele está andando em segurança Eu dei uma granada de luz Ali, ó, tem uma X-Besta ali, ó Tem um... X-Besta em todos os jogos é horrível, mano Só quero ver aqui, velho Ai, nossa É verdade, é flash Ai, tô... Ai, que susto Achei que eu tinha tomado o tiro Mas foi o barulho da arma, mano Que susto Feliz que eu tenho medo de você Se tem um caçapete aí Mano, paciência com a gente Porque a gente não sabe jogar O mata morreu Eu não sei nem onde eu vou pegar a arma, velho Acho que eu vou... Mas é que... Aí vai ter gente aqui dentro, né, velho? Você mata o seu Tem uma caçapete, mano? Tem flecha? É... Os índios matavam você, amigo, como? Eu estilo Meio pensado, meio pensado Tem um cara ali, tem um cara ali Você está morrendo, amigo? Vou morrer, vou morrer Não, não, não Nossa, tem 12 de vida Caraca, ele me matou fácil Tem uma caixa de som, velho É, morri, vamos passar em uma partida Ele ainda está um gatinho Nossa, ele está com a cueca para fora, velho Jumpei, meu Jumpei, meu Aonde, migo? Olha os negócios que você cai Você cai na brilho Baixa, que estrela Você é no cotovelo? Tem uns carros aqui, mano Eu sei que dá para pegar carro Tem um carro azul Eu acho que dá para pegar ele, velho Mano, eu acho que como eu não vou conseguir matar ninguém no tiro Vou tentar matar atropelando Uma bola de futebol Caça-pete Caraca, caça-pete Agora você pode se esconder na mata que ninguém vai te ver Tu não viu o que você falou, velho? Olha, eu só caça-pete a cor dele Acê, mano Olha, um peixe Comigo não tem problema Ah, não é, pochete Meu Deus Essa arma Ai, tira, tira, tira Ixi, ixi, foge, faixa Nossa, ele já está sangrando Tio plano, tio plano Pula, pula, pula Ele está lá na... Pega o... Nossa, vou pro Ferrari Mas Ferrari, eu falo a mesma coisa Vou atropelar ele, vou atropelar ele Caraca Vem aqui, vem aqui Toma! Ai, meu Deus do céu Ixi, ixi Matou um... Meu, meu Ai, tô mentindo, tô mentindo De novo Mat, atropela Vix, você só vai ganhar esse jogo atropelando Atropelando, velho É isso Sem arma nem nada, velho Então tu calma, ele vai me seguir Ah, meu Deus do céu Vambora Tem um cara ali também Vai Atropela Atropela Booo Mais um, mais um Ai, meu Deus Não é noob, Henrique Você não é mais noob Você matou dois, cara Ai, meu Deus, meu Deus Tem cara aqui Não tinha um cara dentro ali Tá vendo ali? Ah, eu tô Eu tô, 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 tô Ai, tem dois aqui Não, é um só É o mesmo, é o mesmo Eu entrava com o carro nessa porta aí Fazia milagre Não, não passa Fazia milagre Não passa, tô maluco Ele vai te matar, ele aprova Ele mais pra que você Ele tá correndo de lado Sobra aqui Sobra aqui Eu tô com medo, mano Você tá com medo, meu Deus? Vamos, vamos, eu tenho que curar Tá tenso, tá tenso Ai, tem um, tem um aqui Você não tem medkit? Embaixo Cagou, cagou Pegou na farola, pegou na farola Eu não sei onde ele tá, mano Socorro, eu tô com medo, mano Ele tá aqui perto, eu escutei passo Ai, ai Ai, nossa, ele fugiu pra outra casa Ele foi pra ali Safado Olha aí, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Nossa, que mira, mano Na casa do meu menino Ai, tô tomando, tô tomando Eu pegaria, meu carro ia sair Eu vou embora, vou embora, vou embora Olha a cara do Batman Ah, uh, uh Cura, 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 eu tenho cura, eu tenho cura Vai, recarrega as armas aí Toma, tiro Nossa, atirou na janela, velho Tá indo nele Esse aí é bote, ó Esse aí é bote, esse aí bote, esse aí bote Tá correndo, tá correndo Eu acho que é bote Eu atropelava, hein Eu vou atropelar, pode ficar tranquilo Sem querer Vem a especialidade, especialidade da casa Vem embora Atropelamento Eu tô indo embora, esse aí é bote Esse aí é bote, o respiro não era Nossa, você piloto tá mal, hein Ixi, pode, não Cara, velho, não tem razão Nossa Nossa Eu tô tomando bala ainda, ó Mano, para de dar tiro em mim, velho Tem todo lugar de cá, ó Um grande partilhado, tem que ir assim Eu não sei, mano A gente tá no meio do safe, tem um drone aqui, ó Lá longe Bora, tá parando Esquece, mano, esquece Eu tô atropelando o outro cara, mano Eu tô sem vida, mano Matei 5, matei 5 Voltou 20 Não, o que você tá se superando Eu achei que se fosse ser mal Copou Nesse jogo É muito bem Esconde, escala Não pode... Sirene, barulho de sirene Barulho de sirene Ih, a bolsa tá vindo te pegar, amigo Acho que é mesmo Vamos embora com o meu carro O meu possete Pega... Ixi Eu entendo passageiro Top 10, já batei 5 Ó, já tá top 20, por enquanto Ó, já tá Cala as duas, hein, Flávio Deixa eu ouvir mais um Barulho Combinado Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Mas pôs não, hein Mas só foi viragem Boa, entrei Alguém morreu aqui, ó Igual, acho que você é amacilada, bem Fala se eu não tô bravo aqui Ó, eu tô pegando Caraca Caraca, até meu susto E vai cair uma Mudada, velho Fazer em cima de... Nossa, velho Peguei isso Vou pegar essa sniper Deve matar numa bala só Essa sniper aqui, velho Ó, o colete de policial aí Arbusto, arbusto Pega arbusto Colete, a prova de bala melhor Arbusto Ó Fica assim que eu vou ganhar o jogo Sério, eu não tô nem zoando Eu sou o arbusto pilotando o carro, velho Eu só preciso de cura Olha isso, velho Eu tenho uma sniper Essa sniper aqui Acho que se acertar Uma bala mata Mas e se você não acertar nenhuma bala? Aí eu mato, né, mano? Como que eu vou matar o cara Se eu acertar a bala, velho? Ó, pegar essa peite aí Vê qual que é o nível Nossa, um monte de gente morreu aqui, velho Nossa senhora, filho Meu Deus do céu Tô até com medo de você morrer também Faltou uns 5 só, mano E eu perdi meu carro, né? Faltou uns 5 Faltou 5 e você Tranquilo, tranquilo Importante É ganhar O importante é ganhar A gente pegou o drop Sem querer Porque o drop caiu atrás A gente não tava nem vendo Caraca, cara A gente já tava pilotando Tinha alguma coisa Se meu carro pegar fogo Ficar bolado, velho Nossa, é verdade Migo, dirigir direito Pelo amor de Deus Vambora Uhul Agora o voo não é Faltou um Ah, tem guardadinho Vai lá todo mundo Ixi, vai, vai Oh, senhoras, senhoras, senhoras Safado Nossa, eu vou fugir Eu lembro É a lista, né? Sai do carro em movimento A mira é muito ruim Nesse jogo, velho Ai Tomei, tomei Meu Deus Uhul Meu Deus 62, cara, amigo Corre, corre, corre pra cá Corre pra cá Eu acho que de trás Tava tomando tiro Eu tomei das costas Meu Deus do céu, velho Eu perdi um arbusto Eu perdi uma... Eu acho que o arbusto Era tipo uma proteçãozinha Não era Eu não sei, mano Eu vou entrar aqui na casa Eu acho que os caras roubaram Oi, uma granada Tem carro vindo, carro vindo Ferrou, ferrou É o fim Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde agora Olha, na lareira Entra na lareira, velho Ele tá aqui do lado, cara Ele parou Ah, tá ali, tá ali o carro Um jipão Será que o cara te viu? Nossa, eu tô atropelado Pra esse jip aqui, mano Eu devia matar na hora Nossa, o seu jip Nossa, amigo Eu explodi o carro dele Pega eu Pega eu, garoto Isso aí, paga Caraca, eu tô chocada Falta você e mais três Dois Você matou seis Você matou seis Que snipada Que snipada que eu dei Mano, mano Deixa aquele like zoom pra gente Sério Eu tô incrível Nossa Olha o tamanho daquele carro Caraca, o jip É aqueles monster jip Não Aí te viro Feu, feu, feu Tá vindo pra ser de você Tá com capa três Vai Amigo, é decisivo Eu não vou nem falar nada Vai falando, vai falando Olha a cura aí Nossa, mano Eu vou atropelar o cara com esse carro É essa a estratégia, mano Isso o cara chama sniper que nem a sua Não vai Nossa, ali tem um monte de bala verde aí Que você precisa Eu não consigo pegar o loot Cadê o loot? Você passa o funcionador Ah, tá ali, tá ali Eu não vi Ele pegou o carro Ele é player Putz Tomou, 150 Caraca Caraca, amigo O deitei Me bota, velho Zona Ali Nossa, ele vai dar um tiro nessa cabeça Vai Taca a panela na mão Ah, mas foi isso, velho Foi muito quase, velho Nossa, amigo Você me impressionou, velho Eu achava que ia dar nada essa partida Foi muito quase Fiquei em segundo colocado Eu ainda acertei Você viu que eu acertei Snaipada, né Nossa, acertou duas vezes ainda, velho Mano Que que foi isso? Caraca, tô chocada, velho Eu ganhei ouro e um scanner Tá fazendo hack, né Nossa, com certeza, mano Eu acertei duas vezes na impada Eu acho que você tem um futuro nesse jogo É tu, né? Se vocês verem mais vídeos de Free Fire E eu comentando aqui Meus comentários super legais Deixa eu lá e comenta que é importante Desculpa, a gente não olhou pra câmera Porque eu tava olhando pra tela Porque eu já tava olhando pro computador Provavelmente É, porque o computador tá aqui Porque eu tava nervosa aqui Então, mano, desculpa, foi o nosso primeiro vídeo de Free Fire Mano, então a gente é meio noob ainda Só um pouquinho Você não, você é pro Eu sou noob A gente é meio noob ainda Vocês viram aí Mas enfim, deixa que likezão pra gente Tchau e até o próximo vídeo Tchau Se inscreve no canal da Carol que é Carol Santina É isso aí, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí